Quando a oportunidade vira conquista e as lições reconhecimento, você realizou seu sonho. O IEL Goiás oferece formação de carreira e qualificação para impulsionar a trajetória de quem quer brilhar no mercado de trabalho. Com foco em inovação e indústria 4.0, o IEL forma profissionais com o programa Jovem Aprendiz e oferece estágio nas melhores empresas. É por isso que o IEL Goiás não sai da cabeça do goiano. O IEL Goiás